Ouça essa poderosa oração de São Bento, um santo cuja vida é um testemunho de fé e proteção divina. São Bento é conhecido por suas contribuições significativas à espiritualidade e pela bênção de suas fortes orações protetoras. Antes de iniciarmos, convido vocês a curtirem, comentarem algo positivo e se inscreverem no canal para não perderem nenhum conteúdo que compartilhamos aqui. Vamos fortalecer nossa fé juntos! Protege-me, São Bento, com teu manto sagrado, como um escudo invencível, que tuas palavras de bênção e tua intercessão poderosa me envolvam como uma armadura. Que minha fé seja inabalável diante das adversidades e que eu encontre refúgio em Deus, que tuas preces e tuas palavras de poder dissipem todo o mal que se aproxima de mim. São Bento, guia-me pelos caminhos seguros da retidão, inspira-me a seguir os preceitos divinos e a viver uma vida digna do amor de Deus. Protege-me das traições, das más influências e das tentações que podem desviar-me do caminho da virtude, que eu possa permanecer firme na fé, confiante na tua intercessão e na graça divina. Ó São Bento, padroeiro contra o mal, aceita esta prece sincera e protege-me das coisas ruins que me cercam. Como servo fiel de Deus, confio em tua intercessão para guiar-me e resguardar-me. Livra-me das influências negativas, das ciladas do inimigo e dos males que me rodeiam. São Bento, cuja vida foi uma testemunha da vitória sobre o mal, imploro tua ajuda para afastar as sombras que tentam se aproximar de mim. Com tua cruz como estandarte, afugenta todo o mal que busca prejudicar minha alma, que eu possa trilhar o caminho da luz, longe das trevas que tentam envolver-me. Sábio e poderoso protetor contra as armadilhas do inimigo, a ti dirijo minha prece, buscando tua intercessão em momentos de provação. Como guerreiro valente que enfrentou as artimanhas do maligno, peço tua ajuda para me defender contra as ciladas do inimigo invisível. São Bento, que tua bênção me envolva como um escudo forte, protegendo-me contra os enganos, astúcias e traições do inimigo. Inspira-me a discernir os caminhos do bem e a evitar os laços da maldade. Que minha jornada seja guiada pela luz da tua sabedoria divina. Ó São Bento, cujo lema é reza e trabalha, que eu possa fortalecer minha conexão com Deus através da oração constante. Que minha devoção seja um antídoto contra as armadilhas do inimigo e que a força da fé seja meu escudo invencível. Assim como tu resististe às tentações e desafios com fé inabalável, rogo para que eu também tenha coragem diante das adversidades. Protege-me, São Bento, contra toda forma de malícia e traição que a tua presença seja minha salvaguarda nos momentos de perigo. Que a cruz de Cristo, que tu utilizaste como arma contra o maligno, esteja sobre mim, afastando todas as forças adversas. São Bento, abençoa-me com tua intercessão, fortalece-me com tua coragem e que eu possa superar qualquer armadilha do inimigo com a graça de Deus. A ti, São Bento, guardião intrépido, dedico esta oração com confiança na tua proteção e a certeza de que em Deus encontrarei abrigo. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Protege-me, São Bento, com teu manto sagrado, como um escudo invencível. Que tuas palavras de bênção e tua intercessão poderosa me envolvam como uma armadura. Que minha fé seja inabalável diante das adversidades e que eu encontre refúgio em Deus. Que tuas preces e tuas palavras de poder dissipem todo o mal que se aproxima de mim. São Bento, guia-me pelos caminhos seguros da retidão. Inspira-me a seguir os preceitos divinos e a viver uma vida digna do amor de Deus. Protege-me das traições, das más influências e das tentações que podem desviar-me do caminho da virtude. Que eu possa permanecer firme na fé, confiante na tua intercessão e na graça divina. Ó São Bento, padroeiro contra o mal, aceita esta prece sincera e protege-me das coisas ruins que me cercam. Como servo fiel de Deus, confio em tua intercessão para guiar-me e resguardar-me. Livra-me das influências negativas, das ciladas do inimigo e dos males que me rodeiam. São Bento, cuja vida foi uma testemunha da vitória sobre o mal, imploro tua ajuda para afastar as sombras que tentam se aproximar de mim. Com tua cruz como estandarte, afugenta todo o mal que busca prejudicar minha alma. Que eu possa trilhar o caminho da luz, longe das trevas que tentam envolver-me. Sábio e poderoso protetor contra as armadilhas do inimigo, a ti dirijo minha prece, buscando tua intercessão em momentos de provação. Como guerreiro valente que enfrentou as artimanhas do maligno, peço tua ajuda para me defender contra as ciladas do inimigo invisível. São Bento, que tua bênção me envolva como um escudo forte, protegendo-me contra os enganos, astúcias e traições do inimigo. Inspira-me a discernir os caminhos do bem e a evitar os laços da maldade. Que minha jornada seja guiada pela luz da tua sabedoria divina. Ó São Bento, cujo lema é reza e trabalha, que eu possa fortalecer minha conexão com Deus através da oração constante. Que minha devoção seja um antídoto contra as armadilhas do inimigo e que a força da fé seja meu escudo invencível. Assim como tu resististe às tentações e desafios com fé inabalável, rogo para que eu também tenha coragem diante das adversidades. Protege-me, São Bento, contra toda forma de malícia e traição que a tua presença seja minha salvaguarda nos momentos de perigo. Que a cruz de Cristo, que tu utilizaste como arma contra o maligno, esteja sobre mim, afastando todas as forças adversas. São Bento, abençoa-me com tua intercessão, fortalece-me com tua coragem e que eu possa superar qualquer armadilha do inimigo com a graça de Deus. A ti, São Bento, guardião intrépido, dedico esta oração com confiança na tua proteção e a certeza de que em Deus encontrarei abrigo. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Protege-me, São Bento, com teu manto sagrado, como um escudo invencível que tuas palavras de bênção e tua intercessão poderosa me envolvam como uma armadura. Que minha fé seja inabalável diante das adversidades e que eu encontre refúgio em Deus. Que tuas preces e tuas palavras de poder dissipem todo o mal que se aproxima de mim. São Bento, guia-me pelos caminhos seguros da retidão, inspira-me a seguir os preceitos divinos e a viver uma vida digna do amor de Deus. Protege-me das traições, das más influências e das tentações que podem desviar-me do caminho da virtude. Que eu possa permanecer firme na fé, confiante na tua intercessão e na graça divina. Ó São Bento, padroeiro contra o mal, aceita esta prece sincera e protege-me das coisas ruins que me cercam. Como servo fiel de Deus, confio em tua intercessão para guiar-me e resguardar-me. Livra-me das influências negativas, das ciladas do inimigo e dos males que me rodeiam. São Bento, cuja vida foi uma testemunha da vitória sobre o mal, imploro tua ajuda para afastar as sombras que tentam se aproximar de mim. Com tua cruz como estandarte, afugenta todo o mal que busca prejudicar minha alma, que eu possa trilhar o caminho da luz, longe das trevas que tentam envolver-me. Sábio e poderoso protetor contra as armadilhas do inimigo, a ti dirijo minha prece, buscando tua intercessão em momentos de provação. Como guerreiro valente que enfrentou as artimanhas do maligno, peço tua ajuda para me defender contra as ciladas do inimigo invisível. São Bento, que tua bênção me envolva como um escudo forte, protegendo-me contra os enganos, astúcias e traições do inimigo. Inspira-me a discernir os caminhos do bem e a evitar os laços da maldade. Que minha jornada seja guiada pela luz da tua sabedoria divina. Ó São Bento, cujo lema é reza e trabalha, que eu possa fortalecer minha conexão com Deus através da oração constante. Que minha devoção seja um antídoto contra as armadilhas do inimigo e que a força da fé seja meu escudo invencível. Assim como tu resististe às tentações e desafios com fé inabalável, rogo para que eu também tenha coragem diante das adversidades. Protege-me, São Bento, contra toda forma de malícia e traição, que a tua presença seja minha salvaguarda nos momentos de perigo. Que a cruz de Cristo, que tu utilizaste como arma contra o maligno, esteja sobre mim, afastando todas as forças adversas. São Bento, abençoa-me com tua intercessão, fortalece-me com tua coragem e que eu possa superar qualquer armadilha do inimigo com a graça de Deus. A ti, São Bento, guardião intrépido, dedico esta oração com confiança na tua proteção e a certeza de que em Deus encontrarei abrigo. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Protege-me, São Bento, com teu manto sagrado, como um escudo invencível, que tuas palavras de bênção e tua intercessão poderosa me envolvam como uma armadura. Que minha fé seja inabalável diante das adversidades e que eu encontre refúgio em Deus. Que tuas preces e tuas palavras de poder dissipem todo o mal que se aproxima de mim. São Bento, guia-me pelos caminhos seguros da retidão, inspira-me a seguir os preceitos divinos e a viver uma vida digna do amor de Deus. Protege-me das traições, das más influências e das tentações que podem desviar-me do caminho da virtude. Que eu possa permanecer firme na fé, confiante na tua intercessão e na graça divina. Ó São Bento, padroeiro contra o mal, aceita esta prece sincera e protege-me das coisas ruins que me cercam. Como servo fiel de Deus, confio em tua intercessão para guiar-me e resguardar-me. Livra-me das influências negativas, das ciladas do inimigo e dos males que me rodeiam. São Bento, cuja vida foi uma testemunha da vitória sobre o mal, imploro tua ajuda para afastar as sombras que tentam se aproximar de mim. Com tua cruz como estandarte, afugenta todo o mal que busca prejudicar minha alma, que eu possa trilhar o caminho da luz, longe das trevas que tentam envolver-me. Sábio e poderoso protetor contra as armadilhas do inimigo, a ti dirijo minha prece, buscando tua intercessão em momentos de provação. Como guerreiro valente que enfrentou as artimanhas do maligno, peço tua ajuda para me defender contra as ciladas do inimigo invisível. São Bento, que tua bênção me envolva como um escudo forte, protegendo-me contra os enganos, astúcias e traições do inimigo. Inspira-me a discernir os caminhos do bem e a evitar os laços da maldade. Que minha jornada seja guiada pela luz da tua sabedoria divina. Ó São Bento, cujo lema é reza e trabalha, que eu possa fortalecer minha conexão com Deus através da oração constante. Que minha devoção seja um antídoto contra as armadilhas do inimigo e que a força da fé seja meu escudo invencível. Assim como tu resististe às tentações e desafios com fé inabalável, rogo para que eu também tenha coragem diante das adversidades. Protege-me, São Bento, contra toda forma de malícia e traição que a tua presença seja minha salvaguarda nos momentos de perigo. Que a cruz de Cristo, que tu utilizaste como arma contra o maligno, esteja sobre mim, afastando todas as forças adversas. São Bento, abençoa-me com tua intercessão, fortalece-me com tua coragem e que eu possa superar qualquer armadilha do inimigo com a graça de Deus. A ti, São Bento, guardião intrépido, dedico esta oração com confiança na tua proteção e a certeza de que em Deus encontrarei abrigo. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Protege-me, São Bento, com teu manto sagrado, como um escudo invencível. Que tuas palavras de bênção e tua intercessão poderosa me envolvam como uma armadura. Que minha fé seja inabalável diante das adversidades e que eu encontre refúgio em Deus. Que tuas preces e tuas palavras de poder dissipem todo o mal que se aproxima de mim. São Bento, guia-me pelos caminhos seguros da retidão. Inspira-me a seguir os preceitos divinos e a viver uma vida digna do amor de Deus. Protege-me das traições, das más influências e das tentações que podem desviar-me do caminho da virtude. Que eu possa permanecer firme na fé, confiante na tua intercessão e na graça divina. Ó São Bento, padroeiro contra o mal, aceita esta prece sincera e protege-me das coisas ruins que me cercam. Como servo fiel de Deus, confio em tua intercessão para guiar-me e resguardar-me. Livra-me das influências negativas, das ciladas do inimigo e dos males que me rodeiam. São Bento, cuja vida foi uma testemunha da vitória sobre o mal, imploro tua ajuda para afastar as sombras que tentam se aproximar de mim. Com tua cruz como estandarte, afugenta todo o mal que busca prejudicar minha alma. Que eu possa trilhar o caminho da luz, longe das trevas que tentam envolver-me. Sábio e poderoso protetor contra as armadilhas do inimigo, a ti dirijo minha prece, buscando tua intercessão em momentos de provação. Como guerreiro valente que enfrentou as artimanhas do maligno, peço tua ajuda para me defender contra as ciladas do inimigo invisível. São Bento, que tua bênção me envolva como um escudo forte, protegendo-me contra os enganos, astúcias e traições do inimigo. Inspira-me a discernir os caminhos do bem e a evitar os laços da maldade. Que minha jornada seja guiada pela luz da tua sabedoria divina. Ó São Bento, cujo lema é reza e trabalha, que eu possa fortalecer minha conexão com Deus através da oração constante. Que minha devoção seja um antídoto contra as armadilhas do inimigo e que a força da fé seja meu escudo invencível. Assim como tu resististe às tentações e desafios com fé inabalável, rogo para que eu também tenha coragem diante das adversidades. Protege-me, São Bento, contra toda forma de malícia e traição que a tua presença seja minha salvaguarda nos momentos de perigo. Que a cruz de Cristo, que tu utilizaste como arma contra o maligno, esteja sobre mim, afastando todas as forças adversas. São Bento, abençoa-me com tua intercessão, fortalece-me com tua coragem e que eu possa superar qualquer armadilha do inimigo com a graça de Deus. A ti, São Bento, guardião intrépido, dedico esta oração com confiança na tua proteção e a certeza de que em Deus encontrarei abrigo. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Protege-me, São Bento, com teu manto sagrado, como um escudo invencível, que tuas palavras de bênção e tua intercessão poderosa me envolvam como uma armadura. Que minha fé seja inabalável diante das adversidades e que eu encontre refúgio em Deus. Que tuas preces e tuas palavras de poder dissipem todo o mal que se aproxima de mim. São Bento, guia-me pelos caminhos seguros da retidão, inspira-me a seguir os preceitos divinos e a viver uma vida digna do amor de Deus. Protege-me das traições, das más influências e das tentações que podem desviar-me do caminho da virtude. Que eu possa permanecer firme na fé, confiante na tua intercessão e na graça divina. Ó São Bento, padroeiro contra o mal, aceita esta prece sincera e protege-me das coisas ruins que me cercam. Como servo fiel de Deus, confio em tua intercessão para guiar-me e resguardar-me. Livra-me das influências negativas, das ciladas do inimigo e dos males que me rodeiam. São Bento, cuja vida foi uma testemunha da vitória sobre o mal, imploro tua ajuda para afastar as sombras que tentam se aproximar de mim. Com tua cruz como estandarte, afugenta todo o mal que busca prejudicar minha alma, que eu possa trilhar o caminho da luz, longe das trevas que tentam envolver-me. Sábio e poderoso protetor contra as armadilhas do inimigo, a ti dirijo minha prece, buscando tua intercessão em momentos de provação. Como guerreiro valente que enfrentou as artimanhas do maligno, peço tua ajuda para me defender contra as ciladas do inimigo invisível. São Bento, que tua bênção me envolva como um escudo forte, protegendo-me contra os enganos, astúcias e traições do inimigo. Inspira-me a discernir os caminhos do bem e a evitar os laços da maldade. Que minha jornada seja guiada pela luz da tua sabedoria divina. Ó São Bento, cujo lema é reza e trabalha, que eu possa fortalecer minha conexão com Deus através da oração constante. Que minha devoção seja um antídoto contra as armadilhas do inimigo e que a força da fé seja meu escudo invencível. Assim como tu resististe às tentações e desafios com fé inabalável, rogo para que eu também tenha coragem diante das adversidades. Protege-me, São Bento, contra toda forma de malícia e traição, que a tua presença seja minha salvaguarda nos momentos de perigo. Que a cruz de Cristo, que tu utilizaste como arma contra o maligno, esteja sobre mim, afastando todas as forças adversas. São Bento, abençoa-me com tua intercessão, fortalece-me com tua coragem e que eu possa superar qualquer armadilha do inimigo com a graça de Deus. A ti, São Bento, guardião intrépido, dedico esta oração com confiança na tua proteção e a certeza de que em Deus encontrarei abrigo. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Protege-me, São Bento, com teu manto sagrado, como um escudo invencível. Que tuas palavras de bênção e tua intercessão poderosa me envolvam como uma armadura. Que minha fé seja inabalável diante das adversidades e que eu encontre refúgio em Deus. Que tuas preces e tuas palavras de poder dissipem todo o mal que se aproxima de mim. São Bento, guia-me pelos caminhos seguros da retidão, inspira-me a seguir os preceitos divinos e a viver uma vida digna do amor de Deus. Protege-me das traições, das más influências e das tentações que podem desviar-me do caminho da virtude. Que eu possa permanecer firme na fé, confiante na tua intercessão e na graça divina. Ó São Bento, padroeiro contra o mal, aceita esta prece sincera e protege-me das coisas ruins que me cercam. Como servo fiel de Deus, confio em tua intercessão para guiar-me e resguardar-me. Livra-me das influências negativas, das ciladas do inimigo e dos males que me rodeiam. São Bento, cuja vida foi uma testemunha da vitória sobre o mal, imploro tua ajuda para afastar as sombras que tentam se aproximar de mim. Com tua cruz como estandarte, afugenta todo o mal que busca prejudicar minha alma, que eu possa trilhar o caminho da luz, longe das trevas que tentam envolver-me. Sábio e poderoso protetor contra as armadilhas do inimigo, a ti dirijo minha prece, buscando tua intercessão em momentos de provação. Como guerreiro valente que enfrentou as artimanhas do maligno, peço tua ajuda para me defender contra as ciladas do inimigo invisível. São Bento, que tua bênção me envolva como um escudo forte, protegendo-me contra os enganos, astúcias e traições do inimigo. Inspira-me a discernir os caminhos do bem e a evitar os laços da maldade. Que minha jornada seja guiada pela luz da tua sabedoria divina. Ó São Bento, cujo lema é reza e trabalha, que eu possa fortalecer minha conexão com Deus através da oração constante. Que minha devoção seja um antídoto contra as armadilhas do inimigo e que a força da fé seja meu escudo invencível. Assim como tu resististe às tentações e desafios com fé inabalável, rogo para que eu também tenha coragem diante das adversidades. Protege-me, São Bento, contra toda forma de malícia e traição, que a tua presença seja minha salvaguarda nos momentos de perigo. Que a cruz de Cristo, que tu utilizaste como arma contra o maligno, esteja sobre mim, afastando todas as forças adversas. São Bento, abençoa-me com tua intercessão, fortalece-me com tua coragem e que eu possa superar qualquer armadilha do inimigo com a graça de Deus. A ti, São Bento, guardião intrépido, dedico esta oração com confiança na tua proteção e a certeza de que em Deus encontrarei abrigo. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Protege-me, São Bento, com teu manto sagrado, como um escudo invencível, que tuas palavras de bênção e tua intercessão poderosa me envolvam como uma armadura. Que minha fé seja inabalável diante das adversidades e que eu encontre refúgio em Deus. Que tuas preces e tuas palavras de poder dissipem todo o mal que se aproxima de mim. São Bento, guia-me pelos caminhos seguros da retidão, inspira-me a seguir os preceitos divinos e a viver uma vida digna do amor de Deus. Protege-me das traições, das más influências e das tentações que podem desviar-me do caminho da virtude. Que eu possa permanecer firme na fé, confiante na tua intercessão e na graça divina. Ó São Bento, padroeiro contra o mal, aceita esta prece sincera e protege-me das coisas ruins que me cercam. Como servo fiel de Deus, confio em tua intercessão para guiar-me e resguardar-me. Livra-me das influências negativas, das ciladas do inimigo e dos males que me rodeiam. São Bento, cuja vida foi uma testemunha da vitória sobre o mal, imploro tua ajuda para afastar as sombras que tentam se aproximar de mim. Com tua cruz como estandarte, afugenta todo o mal que busca prejudicar minha alma, que eu possa trilhar o caminho da luz, longe das trevas que tentam envolver-me. Sábio e poderoso protetor contra as armadilhas do inimigo, a ti dirijo minha prece, buscando tua intercessão em momentos de provação. Como guerreiro valente que enfrentou as artimanhas do maligno, peço tua ajuda para me defender contra as ciladas do inimigo invisível. São Bento, que tua bênção me envolva como um escudo forte, protegendo-me contra os enganos, astúcias e traições do inimigo. Inspira-me a discernir os caminhos do bem e a evitar os laços da maldade. Que minha jornada seja guiada pela luz da tua sabedoria divina. Ó São Bento, cujo lema é reza e trabalha, que eu possa fortalecer minha conexão com Deus através da oração constante. Que minha devoção seja um antídoto contra as armadilhas do inimigo e que a força da fé seja meu escudo invencível. Assim como tu resististe às tentações e desafios com fé inabalável, rogo para que eu também tenha coragem diante das adversidades. Protege-me, São Bento, contra toda forma de malícia e traição, que a tua presença seja minha salvaguarda nos momentos de perigo. Que a cruz de Cristo, que tu utilizaste como arma contra o maligno, esteja sobre mim, afastando todas as forças adversas. São Bento, abençoa-me com tua intercessão, fortalece-me com tua coragem e que eu possa superar qualquer armadilha do inimigo com a graça de Deus. A ti, São Bento, guardião intrépido, dedico esta oração com confiança na tua proteção e a certeza de que em Deus encontrarei abrigo. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Protege-me, São Bento, com teu manto sagrado, como um escudo invencível, que tuas palavras de bênção e tua intercessão poderosa me envolvam como uma armadura. Que minha fé seja inabalável diante das adversidades e que eu encontre refúgio em Deus. Que tuas preces e tuas palavras de poder dissipem todo o mal que se aproxima de mim. São Bento, guia-me pelos caminhos seguros da retidão, inspira-me a seguir os preceitos divinos, e a viver uma vida digna do amor de Deus. Protege-me das traições, das más influências e das tentações que podem desviar-me do caminho da virtude. Que eu possa permanecer firme na fé, confiante na tua intercessão e na graça divina. Ó São Bento, padroeiro contra o mal, aceita esta prece sincera e protege-me das coisas ruins que me cercam. Como servo fiel de Deus, confio em tua intercessão para guiar-me e resguardar-me. Livra-me das influências negativas, das ciladas do inimigo e dos males que me rodeiam. São Bento, cuja vida foi uma testemunha da vitória sobre o mal, imploro tua ajuda para afastar as sombras que tentam se aproximar de mim. Com tua cruz como estandarte, afugenta todo o mal que busca prejudicar minha alma, que eu possa trilhar o caminho da luz, longe das trevas que tentam envolver-me. Sábio e poderoso protetor contra as armadilhas do inimigo, a ti dirijo minha prece, buscando tua intercessão em momentos de provação. Como guerreiro valente que enfrentou as artimanhas do maligno, peço tua ajuda para me defender contra as ciladas do inimigo invisível. São Bento, que tua bênção me envolva como um escudo forte, protegendo-me contra os enganos, astúcias e traições do inimigo. Inspira-me a discernir os caminhos do bem e a evitar os laços da maldade. Que minha jornada seja guiada pela luz da tua sabedoria divina. Ó São Bento, cujo lema é reza e trabalha, que eu possa fortalecer minha conexão com Deus através da oração constante. Que minha devoção seja um antídoto contra as armadilhas do inimigo e que a força da fé seja meu escudo invencível. Assim como tu resististe às tentações e desafios com fé inabalável, rogo para que eu também tenha coragem diante das adversidades. Protege-me, São Bento, contra toda forma de malícia e traição, que a tua presença seja minha salvaguarda nos momentos de perigo. Que a cruz de Cristo, que tu utilizaste como arma contra o maligno, esteja sobre mim, afastando todas as forças adversas. São Bento, abençoa-me com tua intercessão, fortalece-me com tua coragem e que eu possa superar qualquer armadilha do inimigo com a graça de Deus. A ti, São Bento, guardião intrépido, dedico esta oração com confiança na tua proteção e a certeza de que em Deus encontrarei abrigo. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Protege-me, São Bento, com teu manto sagrado, como um escudo invencível, que tuas palavras de bênção e tua intercessão poderosa me envolvam como uma armadura. Que minha fé seja inabalável diante das adversidades e que eu encontre refúgio em Deus. Que tuas preces e tuas palavras de poder dissipem todo o mal que se aproxima de mim. São Bento, guia-me pelos caminhos seguros da retidão, inspira-me a seguir os preceitos divinos e a viver uma vida digna do amor de Deus. Protege-me das traições, das más influências e das tentações que podem desviar-me do caminho da virtude. Que eu possa permanecer firme na fé, confiante na tua intercessão e na graça divina. Ó São Bento, padroeiro contra o mal, aceita esta prece sincera e protege-me das coisas ruins que me cercam. Como servo fiel de Deus, confio em tua intercessão para guiar-me e resguardar-me. Livra-me das influências negativas, das ciladas do inimigo e dos males que me rodeiam. São Bento, cuja vida foi uma testemunha da vitória sobre o mal, imploro tua ajuda para afastar as sombras que tentam se aproximar de mim. Com tua cruz como estandarte, afugenta todo o mal que busca prejudicar minha alma, que eu possa trilhar o caminho da luz, longe das trevas que tentam envolver-me. sábio e poderoso protetor contra as armadilhas do inimigo, a ti dirijo minha prece, buscando tua intercessão em momentos de provação. Como guerreiro valente que enfrentou as artimanhas do maligno, peço tua ajuda para me defender contra as ciladas do inimigo invisível. São Bento, que tua bênção me envolva como um escudo forte, protegendo-me contra os enganos, astúcias e traições do inimigo. Inspira-me a discernir os caminhos do bem e a evitar os laços da maldade. Que minha jornada seja guiada pela luz da tua sabedoria divina. Ó São Bento, cujo lema é reza e trabalha, que eu possa fortalecer minha conexão com Deus através da oração constante. Que minha devoção seja um antídoto contra as armadilhas do inimigo e que a força da fé seja meu escudo invencível. Assim como tu resististe às tentações e desafios com fé inabalável, rogo para que eu também tenha coragem diante das adversidades. Protege-me, São Bento, contra toda forma de malícia e traição, que a tua presença seja minha salvaguarda nos momentos de perigo. Que a cruz de Cristo, que tu utilizaste como arma contra o maligno, esteja sobre mim, afastando todas as forças adversas. São Bento, abençoa-me com tua intercessão, fortalece-me com tua coragem e que eu possa superar qualquer armadilha do inimigo com a graça de Deus. A ti, São Bento, guardião intrépido, dedico esta oração com confiança na tua proteção e a certeza de que em Deus encontrarei abrigo. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém.